Hoje vamos dar um salto ao Festival Outono Vivo na Praia da Vitória, mas para já é de referir que o governo dos Açores iniciou um processo de auscultação dos empresários açorianos, uma iniciativa no âmbito do processo de modernização da administração pública. Haverá ainda um projeto piloto, aberto a todos, que será executado até o final deste ano em serviços públicos de São Miguel, Terceira e Feial. Está a decorrer o período de candidaturas ao regime de apoio já à comunicação social privada dos Açores, o Promédia 2020. As candidaturas decorrem durante todo o mês de novembro. Contempla apoios ao desenvolvimento digital, à difusão informativa e ao apoio especial à produção, entre outros. O Festival Outono Vivo soma e segue com um programa onde o livro é rei e senhor, mas há muito mais a acontecer paralelamente. Aliás, são duas semanas de ações que respiram literatura, teatro, música e exposições. Na Praia da Vitória, entra a Academia de Juventude e o Auditório do Rame Grande. No passado não se mexe, não se deve mexer. Ele reflete o que fomos. O passado é uma faceta imutável da nossa existência. Podemos esquecê-lo, disfarçá-lo, mas nunca apagá-lo. Ao sermos hoje o seu reflexo viva e vivo, só melhorando o futuro, lhe podemos dar cor e amor. Talvez a palavra confusão caracterize eficazmente o estado de consciência atual da sociedade portuguesa, da portuguesa e das demais. Quanto tempo será ainda preciso para que o homem perceba e aprenda uma coisa tão simples e tão prosaica? Devemos ver o que fomos para sabermos o futuro que queremos e escolhemos. A família Carvalho junta em trovas e canções atores, poetas e cantores. Subirão ao palco do Auditório do Rame Grande, na Praia da Vitória, de forma diferente, com um espetáculo inédito em redor da figura do pai, Rui de Carvalho. Fui ter à mesa redonda, devendo em malgas conda, o beijo de mão em mão, água pura, fruto agreste, fora o vinho que me deste. Mas a tua vida não. Estamos a homenagear a nossa música, os nossos poetas e o nosso teatro e a nossa língua. E os artistas que a praticam, que são grandes escritores, são grandes músicos, são grandes autores de teatro. É claro que não vamos fazer todos, mas vamos representar alguns, não é verdade? Que nos honram muito, não é um teatro, não é música clássica, não é por aí que vamos, mas é por aquilo que foi já de grandes poetas que foi musicado. Tanto em fato como em canção. É isso que vai acontecer aqui. Fui ter à mesa redonda, beber em malga que esconda, o beijo de mão em mão. Era o vinho que me deste, água pura, fruto agreste, mas a tua vida não. Também o filho falou à Vitec, João de Carvalho recordou a primeira vez em que veio representar aos Açores. Foi na Ilha Terceira e tinha então 19 anos de idade. Foi interessante porque, como tu podes imaginar, foi um pouco a seguir ao 25 de Abril. Eu estarei-me praticamente, eu estarei-me dentro do 25 de Abril, em Abril de 1974 e quando vim a primeira vez com a companhia Repertório, isto estava e foi crescendo até com o movimento independentista. Aqui, não é? Tínhamos as duas bandeiras, as asas abertas e as asas fechadas. E não aqui, mas em São Miguel às vezes era complicado sair. A primeira vez para onde eu vim foi para ir realmente para aqui, fiquei aqui para fazer espetáculo no Teatro Angrense. Portanto, estamos a falar de 1974, isto são muitos anos já em cima. E viemos primeiro para a Terceira porque vinhamos com a Força Aérea, vinhamos pela Base das Lages, o primeiro fazíamos aqui, fazíamos espetáculos pós-militares também, chegámos a fazer aqui espetáculos pós-militares. E depois fomos fazer o espetáculo em Angra, ainda era a Cooperativa Repertório, a antiga companhia do Teatro Maria Matos, que era da RTP, com o Armando Cortez, fizemos aqui a História da Caronchinha, fizemos por várias ilhas. Impressiona-me ver como nos incitam a odiar o tirano, esquecendo que somos nós quem torna o tirano poderoso, que somos nós quem colhemos os ombros perante qualquer holocausto, que somos nós que filosofamos toda a vida dos outros sem olhar para a nossa, que nos recusamos a irresistir a tudo o que nos tortura, porque numa palavra temos medo, medo, medo de ser livres, e assim destruímos o que muitos levaram anos a construir. O espetáculo inseriu-se no programa do Festival Outono Vivo, Feira do Livro, que este ano marca a sua 13ª edição. Decorre na cidade de Nemésio durante duas semanas. Toda a aposta na cultura é bem-vinda e necessária. Defendem ambos os atores. Esta ligação cultural é muito importante. E uma câmara que é posta na cultura, como este inverno, o outono vivo, é realmente extraordinário. Depois a seguir ao outono vem o inverno, e o Nuno há de arranjar um programa para fazer, para dar essa dinâmica. Óbidos tem ópera durante o verão e depois faz concertos dentro das igrejas que estão desocupadas durante o inverno, depois faz-te a Feira do Natal, depois faz-te tudo. Essa dinâmica é importante. E não existe, não existe uma comunidade formada a sério, se não tiver cultura. É sempre importante provocar as pessoas para pegarem livros e cheirá-los. Os livros têm cheirinho. Sabem bem. Eu gosto de ler nos livros. Também se pode ler na internet, pode-se ler, enfim, pode-se ler de muitas maneiras hoje, não é? Mas pegar num livro é muito melhor. O livro tem cheiro e é uma companhia. Um livro é uma companhia. Nós, quando estamos com um livro na mão, estamos acompanhados com um escritor. E estamos a dar a nossa opinião sobre o trabalho dele. Quer dizer, a nossa crítica funciona, quer dizer, pomos em prática aquilo que realmente aprendemos, que deixámos de ser analfabetos. E literados, na verdade. Portanto, a literacia desaparece, na verdade. Começamos a ter mais capacidade de pensar sozinhos. É uma coisa que é muito importante. Isto é que a cultura é tão difícil para os governos. Quando os governos têm gente muito culta, têm mais dificuldade a enganar as pessoas. Existe o grito e o eco da metralha A dor que sei de pó Mas não me sinto Trovas e canções, Atores, poetas e cantores Foi estreado em 2014. É da autoria de Paula Carvalho E do seu marido, Filha de Rui de Carvalho, Ator com mais de 50 anos de carreira. Quem te defenda Quem compre o teu chão segredo Mas a tua vida não Ai, agora é isso. No dia de São Martinho Vai à Adega E prova o vinho, Já diz o ditado popular. Em Angra do Uruís, Uma festa terá lugar na Praça Velha A 11 de novembro, A partir das 16h. Uma iniciativa conjunta do município E dos centros de convívio do concelho. Da nossa parte, ficamos por aqui. Voltaremos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho